Agora eu vou mostrar o açaí dele. Tem bananeira, tem mandioca. Olha o cachinho de banana que solitou. Está vendo? Olha o açaí, gente. Esse aqui é o açaí, já soltou, dois cachos, dois cachos de açaí. Olha aqui, lá em cima tem um outro coqueiro que é o popunha, já deu cacho também. Está vendo? Olha o quintal dele, tem pé de sabotecada, tem fruta do... Ai meu Deus, eu não sei como é que ela... Fruta do pão! Olha lá o pé! Já deu! Fruta pão! Está vendo? Olha lá, o fruta pão! Já deu! A bananeira, mais popunha, mais popunha... Olha! E aí, vai! Tchau! Tchau!